Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta, fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo, não me desprezes A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver eternamente Pensando em ti Volta, fica comigo só mais uma noite Volta, fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo, não me desprezes A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver eternamente Pensando em ti Hoje eu quero paz Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver eternamente Pensando em ti Pensando em ti Crer, o meu amor pertence a ti Me desprezes Ternura em si Hoje eu quero paz